E fala aí pessoal, beleza? Aqui é o Matheus falando diretamente do Matheus Planete e tamo aqui pra mais um vídeo. Bom, estamos aqui pra continuar o nosso Master League com São Paulo, certo? Hoje a gente vai ter joguinho bem facinho. A gente vai ter Flamengo e a gente vai ter Palmeiras. Só isso. Vai tá de boa. Hoje vai tá tranquilo, ó. Hoje não vai passar raiva não. Hoje é dia que eu vou quebrar tudo aqui em casa. Hoje eu vou... Nossa! Hoje eu vou ficar louco da minha cabeça, certo? Então vem comigo. Bom, inclusive hoje a gente já começa jogando contra o Flamengo, tá? Aí depois a gente tem o Criciúma, Juventude e termina jogando contra o Palmeiras. Aí no próximo do próximo episódio nós temos Corinthians, Bragantino e a gente entra na janela de transferência finalmente. Então coisas vão acontecer, tá? Então no próximo episódio a gente já começa a amassarocar a contratação. Que esse time tá precisando. Bom, rapaziada. Esse daqui é o nosso time que vai enfrentar o Flamengo. Eu não vou conseguir tirar o Luciano desse jogo, né? Vocês assistiram o episódio passado, vocês sabem o porquê. Então vão lá assistir se você não assistiu, tá bom? E se você ainda não deixou o like, chegou o momento. Deixa o like aí. Se inscreve no canal se não tá inscrito. Ativa o sininho da notificação. Vídeo novo todo dia às sete e meia da noite. Eu conto com a sua presença, conto com o seu apoio, com a sua ajuda aí pro canal não cair aqui dentro do YouTube, tá bom? Outra ajuda que eu queria pedir pra vocês é de que vocês podem me seguir nas minhas redes sociais. Inclusive no meu WhatsApp, o link vai tá aí na descrição. Lá pelo meu WhatsApp eu te aviso quando sai vídeo novo. Eu faço pesquisa, votações de várias paradas por lá. Outra coisa que eu faço também é soltar vídeo antecipado pros membros. Então se você ainda não é membro, se torne aí do canal. Faça com essas pessoas que estão aparecendo na tela. Queria deixar um grande agradecimento pra todo mundo que me apoia aí sendo um membro do canal, tá bom? É um brigadão mesmo. Ele vai dar falta do Oscar? Ou ele vai dar falta do Alcaraz? Entendi. Ah tá. É porque a forma como ele apontou a falta, achei que ele tinha dado falta do Oscar, mano. Não ia fazer sentido. Dá um chutão lá pro ataque. Luciano golaço! Eu não sei. Eu não sei. A gente meteu um baita gol, é só isso. O Oscar é gênio. E o Luciano tá na melhor fase da vida dele. Nossa, olha esse Oscar, mano. Nossa, e o pé do goleiro do Flamengo dentro do chão. Que papo é esse, hein, goleiro do Framengo? Framengo! Não, sai daí, Everton Cebola. Sai daí, Everton Cebola. Eu te fiz ser ídolo do Palmeiras. Você vai fazer isso comigo? Quem tá acompanhando a série do Palmeiras sabe do que eu tô falando. E se você não tá acompanhando, vai acompanhar que é muito massa. Acaba esse primeiro tempo logo, Gizão. Já foi, já passou, amigo. Isso. Fim do primeiro tempo. Tamo ganhando. Não sei por quanto tempo. Entrou o Gerson? Que isso? Não precisava disso. Ô, o Leuertes empurrou o Ruali, hein. Bateu, Luciano! Dois gols! Mano! Eu tenho o melhor jogador do mundo no time. Eu tenho o melhor jogador do mundo no time. É Luciano, rapaz! E o Ferreirinha, baita jogada, tá? Ó, ó o Ferreirinha. Vamos! Vamos! Flamengo, caramba, bicho. Flamengo é o caramba! Dois... Mano, dois a zero com dois gols do Luciano. Que isso, mano. Nossa, mano. Nossa, eu tava querendo vender o Luciano. Mano, nossa, eu não vou vender o Luciano nunca na vida. Quase que assim, um baita gol do Oscar, hein. Aquela giradinha dele ali pra cima do... Do zagueiro. Não sei se era o Davi Luiz ou o que que era ali. Vai lá, vai meu Mano Ferreira. Meu Mano Ferreira que tá jogando futebol. Nossa, que azar do Oscar. Pô, o Ferreirinha tá jogando muito bem. Aí eu tô gostando de ver. De cabeça! Alisson quase faz o terceiro do São Paulo. Eita, Felipe Luiz. Eu acho que... Eu acho que você tá sendo jantado, hein, Felipe Luiz. Acho que você tá tomando o verdadeiro nó. O verdadeiro nó tático. Pra dançar. Que vitória! Que vitória, mano! Não só pelo resultado, mas pela forma como o time jogou. Jogamos muito bem. A gente massacrou os caras. Era pra ter sido muito mais. Era pra ter sido uns 4 e 5, tá? Olha lá. Só de chute que foi no gol foi 5. 5? Vai tomando. Luciano, 9.4 de nota. Que delícia! Que delícia! Olha que... Olha! Olha onde nós estamos. Terceiro colocado. Calma que eu tenho um plano. Calma que eu tenho um plano, rapaziada. Calma. Calma. Eu tenho um plano. Calma. Calma. Eu tenho um plano. Meu mano Emmanuel chegou a uma proposta. Meu mano Pedro recusou. E o Nantes mandou uma contraproposta pelo Wellington. Estão querendo pagar 7 milha. Não, mas 7 milha é muito pouco. Eu quero 10. Paga 10 no mínimo. Se não... Ó, meu mano Emmanuel aí. Ó, a gente tá com as boas negociações aqui pro meio de campo, hein, mano? A gente só precisa da verba agora. Ó, vamos ter o jogo contra o Criciúma agora. Hora de casa. Perigoso. Bom, rapaziada. Esse daí vai ser nosso time pra hoje. Um time pra lá de bão. Eu gosto desse time nosso. E eu espero que dê certo, tá bom? De verdade. Então... Bora lá. Vamos pro jogo. Partiu. Bora, rapaze! Você que se liga na Globo. Você é nosso convidado. Vem com a gente. Ninguém se liga na Globo, cara. A atmosfera é incomparável. A torcida tá presente. Roger Flores. Comentarista Globo. Alô, Roger. Luiz, tomara que a gente consiga ver vários... Padeu! Mano, o Rafael operou um milagre aqui, tá? O seu que saiu meio mascado, mas tinha o endereço certo. Ele chama na direita, entregando a bola curtinha. Ô, louco. Ô, o Lucas... Eu sou obrigado a falar, mano. O Lucas aqui no videogame tá igual o Lucas da vida real, mano. Ele não é o cara que tá chamando a responsa do jogo. Não é o cara que é diferente da partida. Ele tá sendo só um jogador comum, mano. Isso é meio preocupante. Preocupante. Eu acho meio... Né? Sério. Ai, mano. Meu time tá jogando bolhufas nenhum aqui contra o Criciúma. Olha isso, mano. Olha meu time, cara. Ai, mano. Que decepciona. Contra o Flamengo ainda jogou o futebol 2. Aí, contra o Criciúma, ainda não sabe mais jogar bola, mano. Mas esqueceu como é que joga futebol. Olha lá. Meu time não consegue acertar um passe, mano. Não sei o que aconteceu. E o time é basicamente o mesmo, né? Pabllo Maia, Lucas Moura, Oscar, Luciano. Tentou girar pra cima do marcador. Não conseguiu. Ah, Lucas. O Lucas não consegue jogar futebol mais. Não sei o que tá acontecendo com o Lucas, mas... O que tá acontecendo, eu não sei o que tá acontecendo. Mas eu acho que isso aí que tá acontecendo não é certo de acontecer. Mas eu não sei direito o que tá acontecendo. Mas não era pra isso que tá acontecendo. Porque o que tá acontecendo, eu não sei o que é que tá acontecendo. Mas tá acontecendo alguma coisa. E não é boa a coisa que tá acontecendo. Porque eu não sei o que tá acontecendo. Ó, Luciano. Falta no Luciano. Ficou com a bola ainda. Oscar. Girou. Lucas. Não perdeu a bola que nem uma criança, né, Lucas? Oscar. Tentou o Luciano. Agora o Luciano. Tô fraquinho. Droga. End empatou com Criciúma, mano. Fim de papo. Não, isso é injustiça demais, mano. Isso é injustiça demais. Tô me segundo ainda, mas... Se a gente ganha, aí o bagulho ia ficar da hora. Ixi, que isso? Meu treinador e o Casares ficaram anão. Que isso? Esse maluco viraram uns popfunco, mano. Lesão do Luciano. Aí a gente se ferrou. Mano, os caras não... Mano, na moral, vocês estão... Ele não quer arrastar a negociação por muito tempo. Você precisa se decidir agora. Ah, então vou interromper a negociação. Você não tem dinheiro, amigo. Então não vem negociar comigo. Eu só vou vender o cara pelo preço que eu quero vender o cara. Ah, mas tá muito caro. Então... Você tá pobre, então. Então sai daqui, lixo. Bom, esse tal de galera vai ter uma nova chance de tentar mostrar alguma coisa. E vamos ver se esse bocó faz alguma coisa aí dessa vez. Bom, já estamos aí, Morumbis. E você é nosso convidado. Abrimos as portas para você chegar mais. São imagens dos preparativos. Vamos acompanhar. Os preparativos. Do gigante do Morumbi. Bora. Esse Toski Marques aí rouba um pouquinho. Pensa a Deus como rouba. Eu vou fingir que nem existiu essa primeira chance aí, tá? Eu vou dar um desconto para ele. Por enquanto a gente vai fingir que não teve essa primeira chance aí ainda, tá? Mas vai fingir. Ai não, né, Lucas? Essa cabeça lisa sua aí. A bola deslizou e foi para... Longe. Achucarada. Não era tão fácil. Achucarada, hein? Se fosse açucarada, ele tinha feito. Ele via com o impulso, inclusive, para poder encaixar bem a cabeçada. Acaba desarmado. Vamos, Caleri! Gol de defender. Lucas Wingert. Ele basicamente é só jogador de marcação, mas... Bom. Que isso, Caleri? Você não tem pé não, Caleri? Esse seu pé aí não serve de nada, amigo. Ô, namorado, esse meu time é um time de cretino, né, mano? Fez eu acreditar que nós estávamos melhorando naquele... Ô, mano, no jogo contra o Flamengo, eu falei assim, mano... É o nosso momento, é agora, bichão. Sai do impedimento, Lucas! Eu esperando o Lucas sair do impedimento e o Lucas... Lá no impedimento, lá no impedimento. Sai do impedimento, praga! Tu é quem? Tu é o Mbappé, é? Só se for o Mbappé. Mbappé sem a velocidade, sem o drible e... Com o impedimento. E com os mesmos gols. Zero. Olha lá! Golaço! Damian Bobadilha! Ô, na moral, eu gosto desse moleque, tá? Ah, Matheus, mas ele não sei o quê, ele não faz nada, ele... Não, eu cheguei... Eu gosto dele. Eu gosto dele, pô. Obrigado, eu achei que ele ia errar o gol, né? Quando bateu na treva, eu falei assim, pronto, errou, errou. Mas não, foi gol. Até demorei pra comemorar, porque eu jurava pra vocês que ele ia errar, mano. Eu, na minha cabeça... Na minha cabeça, pensei que ele errou. Não, mas eles não querem o empate, não, pô. Não, 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 não faz isso, não, mano. Ah, mano, que vida cretina, mano. Não, vai se ferrar, mano, vai se ferrar. Que bagulho roubado, mano. Juventude fez nada o jogo todo, mano. Aí no finalzinho os caras fazem o gol, mano. Zoado, zoado. O William Gomes está emprestado ao Morence e evoluiu muito nos últimos tempos. O emprestado foi uma ótima decisão. Aí, tá vendo, rapaziada? Alguém lembra com qual overall ele saiu daqui? Eu não lembro, mano. Mas aí ele tá com 71 já. Eu acho que era 69 que ele tava, não era? Sei lá. Oxi, mas o William Gomes não jogou. Tá evoluindo, mas nem jogou. Olha lá. Tá evoluindo só porque tá lá. Bora, vamos ter o jogo aí contra o Palmeiras fora de casa. Ai, ai. Quero papo, não. Estamos preparados. Bora, rapaziada. Esse deve ser o nosso time pra hoje. Vai dar certo. Confia. Bora, rapaziada. Uma história riquíssima. Ô, louco. Como que essa bola ainda ficou com os caras? Isso, Pablo Maia. Monstro. Eu tô com o Maestro Júnior e com o Caio Ribeiro, time de comentaristas da Globo. Já, já eu faço o primeiro contato com eles. E aí vem os jogadores titulares. Wellington Rato, Luciano. Wellington Rato. Achei que ele ia alcançar, quase. Você é bem-vindo. Vai chegando. Que bola. Ô, louco. Fiz o piqueires de boneca ali. Mas aí o Lucas Moura depois estragou tudo porque o Lucas Moura tá jogando bostíssima nenhuma. Ó o Lucas. Ah, mano. Que vontade. Não posso falar. Eu tô com vontade, senão meu vídeo vai cair. Mas ó o Lucas Moura. Pro gol! Mano, eu achei que ia ser. Eu falei, agora foi. Mas não foi. Nossa, o Rafael Veiga tá aqui, tá, hein. Rafael contra Rafael. Rafael contra Rafael. Piqueires, escanteio já foi cobrado. Ameaçou cruzar, mas não cruzou. Boa, Wellington Rato. Ô, louco, Mike. Que isso? Igor Vinícius. Não, 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 Igor Vinícius. Tu é maluco, é? Encosta alguém com o Pablo Maia aqui? Pelo amor de Deus, hein. Bando de defunto mesmo. Ô, meu mano, Lucas. E se você jogasse bola, hein, Lucas? Se a gente combinasse de você jogar bola? Sei lá, ia ser muito massa. Vocês não acham, não? Não. Trágico apenas, tá bom? Rodrigo Inessou saiu com o Man of the Match. E a gente cai pra quinto colocado. Quatro pontos atrás do Fluminense só, que é o primeiro colocado, né. Dá pra buscar? Dá, mas eu tô bem triste com esse time. Próximo episódio, né, vai ter que fazer mudança de fato, rapaziada. Senão, a gente tá lascado, pô. Bom, próximo episódio é esse. É Corinthians, Bragantino. Entra na janela de transferência. Já muda algumas coisas aqui nesse time, tá ligado? Já vai atrás de alguns nomes. Já fecha com algum desses aqui. Um Brenner aí da Silva. Qualquer um outro aí, tá ligado? E vamos vendo aí o que a gente consegue fazer, certo? Então é isso, rapaziada. Por enquanto, eu vou ficando por aqui no episódio de hoje. Espero que vocês tenham curtido. A gente teve um bom jogo contra o Flamengo. Depois meu time desaprendeu. Eu não sei por quê, mano. Aquele time que jogou contra o Flamengo nem é um time tão diferente do resto que jogou nos outros jogos. O time só decaiu, tá ligado? Só sumiu. Então assim, bizarro. Espero que o time volte a jogar bem, porque a gente precisa disso. E vamos lá, né? Próximo episódio a gente tá por aí, rapaziada. Então é isso. Comenta bastante aqui embaixo quem que você quer ver vestindo a camisa do São Paulo, tá bom? Que a sua dica é muito importante. Então não deixe de comentar. Comenta bastante aí. Me fala quem que você acha que deveria vestir a camisa do São Paulo. A gente se encontra aí no próximo episódio. Eu sou o Matheus e eu... Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho